O governo se estabelece o secretariado para a reforma da economia e a reilara. Vice-primeiro-ministro no ministro coordenador Assuntos Econômicos, no ministro Turismo e Ambiente, ministro do Transporte e Comunicação, ministro do Comércio e Indústria, o governo do Banco Central, se estabelece o secretariado para a reforma da economia e a reilara. O ministro coordenador Assuntos Econômicos, no ministro Turismo e Ambiente. O governo do Serviço prepara documento sobre a reforma econômica e a reilara. O senhor não é que o encontro turismo é a apresentação do documento e o encontro coordenação para a aprova. Então, o senhor vice-primeiro, o ministro do Conselho e Indústria, está na precisão da aprovação. Secretariado Reforma Econômicos, no ministro Turismo e Ambiente, se apresenta documento com a reforma da economia e o conselho do ministro Semana Un, o de a aprovação. Santina de Jesus, João Carlos, Jemen.